Olá, todo mundo. Como vocês estão? Tudo bem? Então, vamos continuar nossas atividades da apostila Currículo em Ação, ok? A partir da página 87, 87, 88, 89, ok? Então, aqui o assunto é geografia. Perguntando se você consegue escrever questões sobre países para um jogo de perguntas e respostas. Vamos focar, então, no continente Australia. Em inglês, nos Estados Unidos, eles chamam esse continente de Austrália. Por quê? Porque 90% do continente Oceania é o país Austrália, ok? Ele detém a maior área, mas ao todo são 14 países. A lot of countries, right? New Zealand, Nova Zelândia, Ilhas Marshall, quem já ouviu falar? Micronésia. Dá uma olhadinha aí, se você conseguir ampliar o mapa. Ilhas Salomão. Indonésia, que é transcontinental, né? Pega um pedaço da Ásia, um pedaço da Oceania. Observe o mapa ao lado. Qual continente ele representa? Oceania, escreva aqui, Oceania, é igual à escrita. To, o que você sabe sobre esse continente? Compartilhe aí comigo agora. Pense, impossível compartilhar, né? Mas você vai escrever na sua atividade. Você sabe que tem animais muito diferentes lá, né? Espécies endêmicas. Que só tem lá. É um país, é um continente do mundo super novo, né? Que foi descoberto depois, descoberto pelos colonizadores. Que já havia os aborígenes. Depois da América, né? Um super novo continente. Os ingleses foram pra lá. E outros colonizadores. Observe o texto na atividade 4. Olha o texto aqui. Com base nos títulos. E no layout, no visual. Onde você acha que ele pode ser encontrado? A, em um site de HQ e cartoons. B, em uma enciclopédia online. Em um blog especializado em relatos de viagem. Vamos analisar os textos? Onde você acha? Informações gerais sobre estes países do continente Oceania. Está bem óbvio, né? Que eles são encontrados em uma enciclopédia online. Em uma online enciclopédia. B. Que tipo de informação você pode encontrar no texto? Características geográficas. Nomes e altura das montanhas. Sobre o clima. Vamos ver. Geographical characteristics. Names and heights of mountains. Climate. Se é hot, cold, chuvoso, rainy. Aspectos culturais. Tais como comemorações, comida típica e língua. Será que vai ter isso no texto? Tá pedindo pra achar, pra falar que informação não tem no texto. Você não pode encontrar, ó. Cannot. Ou... Não fala no texto sobre a fauna e a flora típica. Animals and plants. Botanics. Ok. New Zealand. Mountains cover much of the islands. As montanhas cobrem maior parte das ilhas de Nova Zelândia. Na parte sul, os Alpes contém os picos mais altos. Já ouviu falar? No Mount Cook. Uma montanha lá que chama Cook. É de quem descobriu essa montanha, né? Quem catalogou. E muitas geleiras. O maior rio da Nova Zelândia, o Waikato. Fica ao norte da ilha. New Zealand's longest river. Pega o seu pencil aí. Na sua apostila, que você deve ter pego na escola já. Né? E sublinha aí, ó. The long... New Zealand's longest. O adjetivo long foi acrescido da partícula EST, pra falar que é o mais longo. The longest. Ó. The longest. Quando o adjetivo é curtinho, pra falar que é o mais de todos, é só colocar EST. The longest river. Como chama o rio mais longo lá? Waikato. Ok. New Zealand has several types of flightless birds. Muitos tipos de pássaros que não voam. Flightless. Quando tiver a partícula LESS. O sufixo LESS. Quer dizer que não faz alguma coisa. Não tem. Não faz. No. Incluindo esses tacarres. Penguins. Tem pinguins lá também. E o pássaro símbolo nacional da Nova Zelândia, que é o kiwi. O mesmo nome da fruta. Ok? Até o neozelandês é chamado de kiwi. Pesquise sobre isso depois. Ok? Você é estudante. Você ama conhecer fatos novos. Não é mesmo? Australia. Australia é o largest. O adjetivo grande é large. Não é outro jeito de falar big. Large. Como já termina em E, eu vou falar o maior de todos entre os países do mundo. Entre os países do mundo é um dos maiores. Como vai ficar? Só colocar a partícula IST, porque já termina em E. Ok? The largest. É o sexto maior país do mundo, né? Temos... Quais são os maiores países do mundo? Rússia, Canadá, Estados Unidos, China. Remember? Repito. Russia, Canadá, United States. Estados Unidos, porque ele tem o Alasca, que pertence a eles também, né? E o Havaí. Remember? Aquelas ilhas do Havaí. Depois nós temos China, Brasil, aí vem a Austrália. Right? Depois vem a Índia e a Argentina. The largest countries. Os maiores. The largest countries in the world. But it's also the smallest continent. É porque nos Estados Unidos eles chamam a Austrália de continente, ok? Por ser o maior. Mas no mundo inteiro é a Oceania. É o menor continente, a Oceania. Quantos continentes tem no mundo? Five. Lembra? As argolas das Olimpíadas. Cada argola representa um continente. Continente americano, continente da Antártida. O que mais? Ásia, África, América, Oceania. Ok. In the southeast, the southeast are the Australian Alps. Então lá no sudeste tem os Alps australianos. Tem esse, essa montanha lá. Kosciusko. Que é a mais alta. The tallest. Então eu tô focando neste ponto gramatical aqui, ó. O adjetivo é alto, é tall. Pra eu falar que é mais alta de todos, Eu ponho essa partícula EST no adjetivo e transformo em superlativo. Ou mais de todos, os que estão sendo comparados. Jesus. Ok. Fácil. Não é montar o superlativo em inglês? O país é o lar de muitos animais únicos, né? Espécies endêmicas. Lembra aquele que tem a bolsinha pra manter o baby? São chamados de marsupiais. Eles moram na Austrália. Por exemplo, exemplos de marsupiais. Cangurus, coalas, and wallabies. Wallabies é um tipo de canguru menor. Tem algumas características específicas. O que mais que tem lá na Austrália? Uns crocodilos gigantes, né? Crocodiles, lagartos, lizards, snakes. Tem até cobra no mar lá. Imagina. Sinistro. Cobra venenosa no mar. Tartarugas, turtles. Só de uma espécie específica, que só tem lá. Papagaios, lindos, maravilhosos. Parrots. Que no Brasil nós também temos, né? Uma fauna incrível. Aí tem uma ilha lá. Papua Nova Guiné. No norte, que fica ao norte da Austrália. Ó. North of Australia. Altas montanhas. Nascem na ilha principal. O clima lá é quente e chuvoso. Tropical. Hot. Warm and rainy. Rainforests cover much of the land. Ok? Florestas tropicais. São chamadas de florestas chuvosas. Rainforests. Como a Amazônia. O que mais que tem lá? Lá tem pinheiros. É diferente daqui, né? Carvalhos. Oaks. E cedros. Cedar trees. Grow. Crescem. Nas regiões mais altas. Higher regions. Para comparar uma coisa com a outra. Região mais baixa com a mais alta. Aí eu não ponho esse ESP. Eu só ponho esse ER aqui. Ok? Para comparar duas coisas. Eu uso ER. Quando o adjetivo é curtinho. Assim, ó. High. Mais alto. Higher. É que existe alto de tall. E alto de high. Ok? Tanto faz. Depende do contexto. Lá tem uns animais muito diferentes. Né? Como o ornitorrinco. As équidinas. Que também é mamífero. Como o ornitorrinco. E botam ovos. Olha lá. Egg laying mammals. Animal ancestral. Look. Look at the platypus. Olha o bico de pato. Very old animal. E ele é mamífero. It's a mammal. And lay eggs. Look. Olha. Uma equidina. Tem espinho. Very different. Quantos animais diferentes na Austrália. Né? O demônio da Tasmânia. Que é uma ilha lá também. Beautiful animals. Só pra ilustrar. Então. Que tipo de informação não pode ser encontrada no texto? Não falou nada sobre aspectos culturais. Né? This. Mark this. D. Ok. Five. Vamos ligar os países com as informações aqui do ladinho? Ou vai falar da Austrália, ou da Nova Zelândia, ou da Papua Nova Guiné. One of the largest countries in the world. Qual é um dos maiores países do mundo? O sexto, né? Maior país do mundo. Australia. Você põe a letrinha A aqui. Traduz aí na sua casa. Vai pausando o vídeo. Ok? O vídeo vai ter uns 30, 40 minutos. Mas é pra você fazer isso em um tempo maior. Pra ir esmiuçando. Ok? Onde há montanhas? Where are there mountains? Foi até filmado o filme Hobbit. O Senhor dos Anéis. É lindo, maravilhoso o país. Nova Zelândia. Você põe o B aqui. Onde tem um pássaro que é símbolo do país? Também na Nova Zelândia. New Zealand. B. Letrinha B aqui. Onde chove muito? Chove muito em Papua Nova Guiné. It's very rainy. Rainy. Então, você põe a tradução aí do ladinho. Se você achar que te ajuda. Chove muito neste país. It rains a lot in this country. Onde tem muitos marsupiais como animais típicos? Na? Austrália? Não. Na Papua Nova Guiné. Austrália também, né? Mas o texto foca mais na Papua. Ok. It's to the north of Australia. Não. Aqui, a penúltima é Austrália. E a última é Papua Nova Guiné. Ok? Tá tudo no texto. Só procurar. Six. Aí você vai sublinhar no texto essas informações aqui. Palavras usadas para direções e local. Pausa aí pra escrever. Sublinhe no texto dois animais perigosos. To dangerous animals. Dangerous. Crocodile. Qual mais? Cobra. Eu ia colocar esses dois aqui, ó. Snakes. Cobra. Existe a palavra cobra também em inglês. E três adjetivos que dão qualidade. Você acha aí? Sevan. Ainda estamos na página oitenta e oito, ok? Page eighty-eight. E da sua apostila, currículo em ação. Por que as pessoas leem artigos de enciclopédia? Porque elas querem sair da escuridão da ignorância, não é? A gente lê informações gerais pra não ser incauto, pra saber, pra ter conhecimento, que é um dos aspectos mais importantes da vida. Não é mesmo? E olha que a gente aprende, aprende e sabe muito pouco ainda. Com a nossa mente limitada, tridimensional. Com que frequência você costuma ler esse tipo de texto? Talvez você não tenha uma enciclopédia de papel, como eu tinha, como as pessoas da minha idade usavam quando crianças, quando estudantes. Mas o conhecimento hoje se popularizou, não é mesmo? É possível aprender muito mais, tá? A distância de um clique. Google. Google it. É até um verbo, né? Procurar informação virou um verbo. Google. Google it. Ok. Língua em foco. Superlativos dos adjetivos. Eu já disse ali no texto que é só colocar o EST ao adjetivo curto, como high, alto. High. Vou falar que é o mais alto. O Everest é a montanha mais alta do mundo. Aí eu vou falar, Everest is the highest mountain. Ok? Espero que dê pra ler aí, ó. The Everest. Tá errado aqui, ó. Tenho... Porque é coisa única. Aí vai o artigo the. The Everest is the highest mountain. Comparando com todas as outras. Pra comparar um com um grupo, no mínimo três, a gente usa o superlativo, ok? De superioridade. Superlative. Quando o adjetivo é curtinho, ok? Long. Então, vou comparar a... Finding the text versions of these adjectives. Então, long. Longest. Só pôr o EST aqui, né? Vou comparar a Avenida Presidente Vargas com a Avenida do Café e com a Avenida Dom Pedro. Aí eu vou decidir qual é a mais longa, por exemplo. Então, vou falar. Dom Pedro Avenue, por exemplo. Is the longest. Eu tenho que colocar o the. Vai falar que é a mais. The longest. O... Agora, eu vou falar o menor de todos. Dentre estes, qual o menor? Papua Nova Guiné? Então, eu falo. Papua New Guinea is the smallest. E-S-T. Ok? E o mais alto de... A montanha mais alta de todas. Essa aqui, né? Cos-s-s-c-o. The tallest. Aqui, ó. Que eu já tinha marcado. Já tinha marcado no texto. É só colocar aqui, ó. E-S-T no adjetivo pra falar que é a mais alta dentre as comparadas. Two. Look at the photos. Olha só as fotos. Tic. 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 Sorry. Tic. The best answer. Faz um xzinho aí na melhor resposta. A, B, or C. Então, aqui, ó. A Oceania é o menor país. Vamos ler? Oceania is the smallest continent. Dentre todos os continentes do planeta Terra. O menor. Como que fala o menor de todos? The smallest. Repita aí na sua casa, ok? The smallest. A. A Oceania é pequena, mas outros continentes são menores. No, né? No. É o menor. Não marca nada no A. B. All the other continents are bigger than Australia. Se a Austrália é o... Se a Oceania é o menor, então, concluímos que todos os outros são maiores. Bigger. Bigger. É essa aqui. É a B. Todos os outros são menores que a Oceania. No. É a B. Marca B. B. Esse morro aqui, essa montanha, é a mais alta da Austrália. There is only one mountain taller than Kosciusco. Não, né? Não, né? Você está afirmando aqui que ela é a mais alta. All the mountains are taller than Kosciusco. No. Kosciusco is taller than all the other mountains. Marca B. Ela é mais alta do que todas as outras. Marca essa aqui. Marca B. 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 Sertãozinho. Marca B. Marca B. Sertãozinho. Jardinópolis. Batatá. Escravinhos. Aí eu não estou comparando só duas. Estou comparando uma com todas as outras de um grupo. Aí eu uso ESP se o adjetivo é curtinho. Se o adjetivo é short. Então você vai circular isso aqui. Marca aí. Marca de Green. Ok? In the superlative form, EST add. Adicione. Add. EST to a short adjective. Não um verbo, né? É um adjetivo. Para comparar um elemento com outro elemento. Não, com todos os outros. All the others. For. Read some more examples of superlatives and write true or false. Vamos ver se é verdadeiro ou falso. Na Oceania, Austrália é o país mais caro. Agora, nós temos um adjetivo aí que não é curtinho, não é short. It's not short. No. It's long. Expensive. Aí eu não vou pôr ESP aqui. Eu vou falar que é o mais. The most. Quando o adjetivo é longo, eu ponho o the most na frente para falar que é o mais. O que é o mais caro? Coloca a tradução aí do ladinho. Pause o vídeo e escreva. Na Oceania, a Austrália é o país mais caro. Dentre os 14 países da Oceania, que é um continente. Lembra? É o mais caro. The most expensive. Segunda frase. Papua New Guinea is the least. Aqui, ó. The least é o menos de todos. É o país menos explorado da Oceania. The least. Escreva aí em português. O menos. É o contrário de the most. Ó. Com adjetivos longos, como o like aqui não é gostar. É como. Como caro, nós acrescentamos o EST na palavra. Correto? Não. False. Põe o F de false aí. A gente não põe o... Não existe the expensiveest. É the most expensive, como está aqui. A é false. B. With long adjectives, like expensive, we use the most before the adjective. Sim, a gente usa o the most antes do adjetivo. True. Põe o Tzinho aí no B. T. C. The least. É o contrário de the most. True. Pzinho no C. D. The least is a synonym of the most. É o sinônimo? Não, é um antonim. É o contrário. Ok? Aí tem uma atividade aqui pra fazer, que você pode fazer sozinho, ok? Traduzindo no Google. Mas essa aqui eu vou deixar como opcional, ok? Até aqui precisa fazer. Até o for. Até o for. Espero que tenha ajudado, ao menos um pouco. Ok? Pesquise, se intere. Fotografe a atividade. Põe a nome, me mande, ok? Eu vou aguardar a sua atividade. Bye, bye. See you soon. God bless. Pesquise. Pesquise. Pesquise.